E bom, olha só onde eu tô hoje mais uma vez, estamos aqui no Sons of the Forest de novo E hoje, pra continuar a nossa saga no game, indo pro episódio de número 7 No episódio de número 6, a gente explorou mais um ponto de interesse e aprendeu a voar Agora ninguém segura a gente nesse jogo e hoje a gente vai continuar esse caminho Em busca dos novos pontos de interesse, entender mais a lore, conseguir os itens que nós ainda não temos E talvez começar a nossa primeira base que eu ainda não comecei Mas antes de seguir pro jogo, eu quero pedir pra que você se inscreva no canal Dropa o like, dropa o comentário, ativa o sininho e considere se tornar membro Ajude esse criador de conteúdo que vos fala a continuar esse trabalho lindamente E também considere apoiar no link que está aí na descrição do vídeo e de todos os vídeos Inclusive das lives, venha para as lives Mas chega de enrolar, bora pro vídeo No nosso último vídeo, a gente chegou aqui nesse aviãozinho, um aviãozinho capotado E rapaz, olha lá, isso aqui era pra ter mudado já, hein? Toda vez que a gente volta pro game, a possibilidade de encontrar os mesmos itens Ou itens, é, respawnando, né? Isso tinha mudado, mas os dos, das malas e das caixas aparentemente não Então, façam loot com cautela Como eu tava dizendo, a gente chegou nesse aviãozinho maravilhoso que tá aqui Aquilo é a entrada de alguma coisa ou é alguém parado na pedra? Essa sombra tá meio estranha É a entrada pra alguma coisa? Rapaz, juro que eu vi essa entrada Não é uma entrada? Nossa A gente parou da última vez nesse aviãozinho E do aviãozinho a gente ia seguir A gente veio daquele ponto de interesse de cima Que é aquele M Que é outro bunker de manutenção E ali embaixo tem outro pontinho de interesse Vamos pra lá pra ver O que temos ali Eu acho que é uma área de construção Como foi no último vídeo Esse aqui vai ser regado a planamentos Nossa, rapaziada Usem o planador Ou a asa déltica Melhor caminho Pra qualquer coisa que vocês forem fazer no jogo Eu vou explorar pouco essa região Porque eu quero ir lá pro outro lado do game Pra poder conseguir os itens Que eu sei que eu preciso Que fazem parte da continuidade do progresso do jogo Aqui embaixo Bem aqui embaixo Bem ali tem um ponto de interesse Bem ali Bem ali naquele cercadinho Vamos dar a volta Pra estacionar o nosso A nossa asa delta Não tá mudando, né? A água não tá congelada A água não tá congelada Nossa Muita vida Não, volta, 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 volta Voltou O ponto de interesse tá aqui do lado Mas Ali em cima tem mais coisa Depois a gente vai voltar pra lá Eu acho que é só uma região Pra gente encontrar o Solafite Olha o que nós temos aqui Um rádio Energético E... E só, né? Wind Night Muito bom, hein? Vamos ali pra cima Pra ver o que tem Se eu não me engano Não tem nada Mas É um ótimo lugar Inclusive essa dica foi dada Em uma live Uma pessoa que tava vendo a live Deu a dica de construir uma base Nesses lugares Que tem esse cercadinho De metal Porque os bichos Não conseguem quebrar E é uma boa dica mesmo, mano Uma ótima dica Aquela escuridão Padrão E é realmente Uma ótima dica Porque Nenhum bicho Vai conseguir quebrar Alguns não pulam Então tá de boa Você vai ter uma área Protegida sempre que precisar Como tá acontecendo bastante São cavernas Com lutes básicos Lutes simples Vou aproveitar pra comer uma lata Não a lata, né? O que tem dentro dela Vamos comer uma carninha E... E seguir lá Pro outro lado do jogo Que é pra lá Que a gente tem que ir E esse esquema do voo Inclusive, galera É uma mão na roda, hein? Mão na roda Porque você consegue Iniciar o voo De qualquer lugar Minimamente alto Ah, não tenho carrinho Não tenho nada Mas tenho asa delta Mas eu tenho que estar Num lugar muito alto Pra pular Não Você só precisa ter Uma altitude mínima E tá Minimamente Longe do chão Tá, preula Minimamente longe do chão Quer ver? Eu acho que dá pra pular Até disso aqui, ó Fica vendo Foi Olha só Como aqui é uma baixadona Eu consigo pegar altitude O que eu não posso É estar muito perto do solo Se não O game entende Que você tá aterrizando E não permite que você suba Então Esteja minimamente longe do chão E Numa altitude também Eu reparei Que não é porque tá nevando Mas Principalmente em voo O game tá dando umas quedinhas de FPS Não estava Não estava Mas agora Está Estou frio e molhado O meu caminho É lá pro outro lado Tenho quase certeza disso Baixa O frio ainda domina Estamos ainda no invernão Aquele ponto de interesse A gente já explorou Se eu não me engano muito Bom Faz mal ir ali ver, né? Vamos ver se eu pego a altitude? Ah lá Pegamos uma certa altitude Se eu Eu pensei que eu já tivesse passado por aqui Eu já vi esse helicóptero antes Não vi não? Ué Estava jurando que já tinha visto esse caba? Estou bem pertinho do chão Eu vou cair, inclusive Eu não vim aqui ainda não? O lugar é novo? Nossa Não dá pra ver nada É interessante Eu estou com a impressão De que eu já passei por aqui Mas está tudo bem Os helicópteros Abstratos Helicópteros Abstratos Você não consegue Interagir com eles Mas eles estão ali Lenus Sempre Vamos tentar dar a volta Pousar Olha como dá essas travadas Visuais Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá É uma caverna? Eu acho que eu não vim aqui não Olha, lugar novo Meu parceiro está com frio Eu vou garantir que eu Minimamente esteja bem Pra poder descer ali A ver igual o que temos aqui embaixo Gra... Ixi Se está dando granada e bomba Olha Isso é óculos de visão noturna Ele não ficava nessa região Ele ficava em outro lugar E bem nada a ver inclusive Que legal que puseram aqui Agora tem um certo sentido Bom óculos de visão noturna Fica nesse ponto aqui do mapa Pertinho daquela caverna Da manutenção Onde a gente acabou de passar É perto do aeroporto também Vamos continuar fazendo O loot básico desse lugar E vamos pra frente Eu consigo fazer bomba Bombas feitas Algumas eu consegui fazer Agora dá pra pegar essas coisas Que estão no chão Não tem anotações Opa, noscou Não tem anotações Mas Tem várias cabaninhas Várias fitas Tá, o que é isso? Estamos em negócio Chucks, a Harry foi capaz de me encontrar Em um jeito que eu nunca teria Acho que é fundo Estou indo para a isla To see what's left of everyone Times to assemble a team Yanyu Olha Isso aqui comprova O que a gente já tinha como teoria Que o Yanyu Zan Fosse um espião Que o Puffton Que o Puffton Será que a sarrada terapêutica Está por trás de tudo isso? Todo o caos que rolou aqui É culpa da sarrada Pra quem tá entendendo um pouquinho Da lore do game Havia ou há Na história Essa relação de Briga comercial Entre a Puff Corps E a sarrada Terapeutics Só que a sarrada Perdeu essa ilha Ganhou a península Perdeu essa ilha Só que a sarrada Pelo jeito É Carne de pescoço Eles vieram atrás E vieram atrás Do pior modo possível Mas é interessante Que a lore se desenvolva Dessa forma Eu estou com frio Capacetão ali Uma capa Que eu não posso pegar Mas deve ter mais coisa Por aqui Não tem não? Nada Nem mochila Nem nada Aparentemente Sem mutantes Peguei outro Peraí Outro Pinzinho Mais munição Solofita Peguei comida Mais Chip Ou placa Tem mais nada Só esse som macabro Vindo de baixo Só resta Para a gente descer Vamos ver Essa caverna é nova Para mim Vamos ver o que a gente Encontra lá embaixo Nossa Que grande a caverna Ixi Falei cedo Óculos de visão noturna Nossa É tão ótimo Quanto era antes Deus o livre Não Tira isso Pelo amor de Deus Irmão Desequipar Pelo amor de Deus Que bagulho ruim Será que tem alguma coisa Aqui dentro? Bleh Isso aqui é ótimo Ouço berros lá fora Vejo alguém pendurado Meu Deus Eu vou tomar um susto Aqui logo logo Munição Comida Remédio Remédios Pedaços Nada Acho que é um lugar Só para a gente Para a gente ver que existe Mas não deve ter nada aqui E solofita Será que é para baixo? Não Olha lá Tem uma blueprint Blueprint nova Outra blueprint Que eu ainda não sei O que que é Nice Very nice Very nice Olha esse barulho Irmão Pelo amor de Deus Eu ainda não tenho a picarota Para poder pegar a solofita Vamos dar um rolê para fora Aparentemente era isso Pegar a blueprint Os caras fizeram tudo isso E não pegaram a blueprint Olha só Que fita Ai Ai eu caí Não desce E se eu Você enroscou ele? Caceta rapaz Tomou hein Mamou O senhor Mamou forte ainda Vamos subir de volta Porque tem mais gente aqui Nossa Véi Vai para baixo de volta E muita gente Muita vida E agora Nossa Tem muita gente Cara Olha lá Pô Eu vou ficar aqui Farmando os caras Nem a pau Que eu vou lá para cima Desce aqui Irmão Fica aqui Farmando Só isso Olha mais um A sombra Ficou bonitinha a sombra Esse esquema de sombra Está legal Desce aqui Rapidão Para de perder tempo Olha ele Cacarola Vamos para cima Vai para cima Cara Eu vou ter que sair Correndo para frente Porque não vai dar tempo Nossa Tem muita gente Meu senhor Bom Aqui em cima Ninguém me pega Puta Sabe o que eu falei Uma só Uma só Um HS Um HS Menino vermelho Uma só Outro HS Pressão Minha Estou vendo o cara Lá no horizonte Lá longe Ai Eu preciso Aqui Foi Caramba A pistolinha Está 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 Bufada Ela está Boa A pistolinha Está com a mira Precisa E muito Boa Como eu falei Eu errei Todas Vamos continuar Dar uma Luteada Ver se tem coisa Faltando Para pegar Eu acho Que não Eu acho Que não Tipo 007 Menino Muito bom Acho que não tem mais nada Não se tiver Eu volto para cá Num outro momento Vamos Meter voo Voozinho Livre Vamos tentar De novo A estratégia Do sair voando De áreas Baixas É Eu preciso ir para um lugar Que tenha aqui Será que vai? Não foi Ah não Bora Vamos para outro lugar Tentar pular E agora? Aqui na frente Tem um penhasco Eita Isso aqui Mexendo sozinho Um laguinho Aqui Uma pedra E a gente vai lá Para o outro lado Para lá Aqui Aqui vai Toma Olha isso Perfeição De voo Perfeição Vamos ganhar Altitude E vamos voltar Lá Para o outro lado Porque eu acho Que a nossa Continuidade Está Para lá Eu já estou chegando Bem perto Do nosso novo ponto De interesse E É aquele M Tem uma interrogação Ali atrás também E aquelas duas cavernas Lá na frente Como eu disse Repara na barra do frio Da temperatura A barra mais Mais branquinha Ela começa a diminuir Conforme eu vou chegando Perto do solo Mesmo no inverno Olha as Adeltas Espotando aqui No mapa As Adeltas Essa região É meio cheia de gente Ela é meio cheia Vou Com certeza Vai ter helicóptero Aqui de novo Cadê Olha lá Tem um sinalizador vermelho Helicóptero não? Vai Fazer a volta Fazer um pouso limpo Pouso limpo Pouso limpo Pouso limpo Toma Bonito Jurando que fosse Helicóptero ali Mas é um passarinho E aí irmão Cara Não dá para interagir Com esses caras Nada Sem chance Para ele Coitado Como esperado O cara vai de arrasta E sobra Mais um monte De coisa Para a gente poder Pesquisar Quase que eu vou Perdi o colete Tem mais Notas por aqui E anil E anil Keep an eye out One of the Puffton's old Researchers Contacted Tim LeBlanc The kid With the mutant arm He also looked For the cube Chuck Tá aí Esse é um recado Dizendo que a galera Tem que ficar ligeira Porque nós E o menino Time Nós ainda não né Mas o menino time Tá chegando Ah Eu comi coisa doente Quer dizer Eu comi coisa estragada Não coisa doente Eu comi coisa estragada E fiquei doente Essa é uma nova Mecânica adicionada Aliás Rapaz Eu vacilei Eu esqueci Que a gente fica zoado Comendo comida estragada É um survival né Zoar um joide Mais um trilho Mais comida Que eu não consigo pegar Um monte de dardos Da besta E talvez tenha mais coisa Pra cá né Vamos dar uma investigada Mais cacho Uma câmera Uma câmera Eu acho que de todas as câmeras Que eu já peguei Enquanto jogo esse game Essa é a última C-class Janil I saw Your little tape Get off of my island Ed Esse é um recado Do Edward Pufton O bilionário Direto pro Janil E o tape Que ele tá falando A fita é essa aqui Contando a bizarrice Que o Janil Apronta aqui dentro É o Janil Caçando os cultistas Três Essa dublagem Do Janil Deu uma vida Pro personagem Muito legal né Dá pra ver que ele é mal Agora né A gente já sabia Que ele era o vilão Mas agora ele é mal Ele é perverso Você vê os atos dele Serem Perversos Ele Que é o caos Isso é bacana Que o Pufton Mais uma vez Um recado no chão E com certeza Do Janil Zan Ou de quem tá perto dele O nosso outro ponto de interesse Tá ali embaixo No M Ixi Agora dá um certo trabalho Porquê Que eu vou ter que cavucar o chão Cavucar Cavucar Vai Já falei isso uma vez E vou repetir A gente poderia muito bem Abrir buracos no chão Ao custo de uma bomba Granada Ou a bomba explosiva A adesiva Poderia Poderia Isso Rolando um custo Pra gente Aqui é alto Conseguir uma granada Conseguir uma bomba Desse é alto Custo é alto Porque porra Ajudaria muito Você dar uma Bombada no chão Aqui E abrir o espaço E esse lugar ainda é cheio de gente Tem que ficar ligeiro Esse lugar já era cheio de gente antes No early access Continua Vai cara Vai cara Que lentidão Nossa Cinco anos depois Consegui Vamos Vocês acham que faltou um taco de beisebol no jogo? Ia ser legal né Ia ser legal Um taco de beisebol Outra área esportiva Que não seja só um campo de golfe Ia ser legal Manutenção C É dentro Tchau Mais um bunker Aqui a gente vai encontrar Uma coisa Muito polêmica do game Que era muito ruim Eu não sei se está boa agora Mas Vamos lá ver Bunker da manutenção C O bunker Interminado E aqui dentro A gente vai encontrar Os lutes básicos Tinta de impressora Os geradores Ração Eu vou bater uma ração Isso aqui está podre Vou bater uma raçãozinha Vou pegar mais uma Que está aqui no chão Cadê? Bem aqui ó Tinta vermelha Que no The Force Tinha função aqui Não tem A gente não consegue interagir Seria muito bom Aliás Revolvão O revolvão Que é horroroso Continua ruim Para mim né Para mim ele continua ruim No Early Access Ele era Ele tinha mira torta Você mirava num canto A bala é para outro canto Esse aqui eu não consigo usar ele Não consigo Não gosto Mas tem mais coisa por aqui Tem um cabo caído Acho que ele não está muito bem Tem outra nota no chão Gord For a desert island There is an awful lot of bodies We are finding Hank Os caras estão questionando O fato desse lugar ser deserto E ter tanta Tanto corpo né Ter tanta gente Que já foi de arrasta Mas não tem mais nada Além disso Essa furadeira Seria muito útil Legal Mas também não Não dá para pegar Nem nada Vamos seguir para aquelas duas cavernas Que estão aqui embaixo E das duas cavernas A gente vê O que faz Na verdade Na verdade Eu vou voltar aqui para dentro Vou acampar aqui Porque eu sei Que já está para cair a noite E a noite não é muito gentil Conosco Nesse frio Então vou ficar aqui dentro Aqui está de boa Aqui está bem de boa Aliás Vou salvar o game Vou dormir E lá fora A gente decide Para onde vai O que vai fazer Pronto Dormi Acordei Estou com fome Vou bater um rango Essa é uma dica de ouro Galera Vocês Vocês estão de Vocês estão de rolê Em uma área nova Ou uma área Que vocês não conhecem direito Tentem arrumar abrigo Em um desses locais Bunker Sei lá E durmam em um desses locais Vocês vão ter dor de cabeça Ninguém vai aparecer A não ser que seja Uma área de respawn De bicho Mas geralmente não são E é de boa De boa Dorme aqui Tranquilo Ninguém vai te atrapalhar Ninguém vai encher o saco Se não me engano Tem mais duas cavernas Para poder Visitar Aqui do lado Que não são bem aquelas cavernas Que eu mostrei Agora há pouco Enquanto voava Mas tem mais duas caverninhas Que são pontos de interesse Desses novos adicionados Já vou para lá A gorita Olha só Que dia maravilhoso Olha só Que dia maravilhoso Que está aqui fora Eu vou Dar um pulo aqui em cima E vou sair voando Com ele na neve Vou sair avoando Porque a gente vai ter Uma visão melhor Do que tem Aqui na região Vamos Cara A asa delta Ficou sensacional Ótimo 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 acerto Endnight Lembra que eu falei Muito perto do chão O jogo entende Que você vai Descer Então você não consegue Ganhar altitude Então tente ganhar altitude Pulando de um lugar Mais alto Para um lugar Mais baixo Olha lá Aqui eu estou conseguindo Já Pega o GPS Eu acho que aqui na frente Já tem lugar Ali tem um lago Tem uma Uma escavadeira aqui Ó Eu acho que tem coisa Tem mesmo Ótimo Tem uma escavadeira aqui Eu acho que tem outra Ali na frente Vamos fazer essa Depois a gente faz Nossa Tem mais uma aqui Depois a gente faz A boa na outra Mas aqui acho que Não é ponto de interesse É só uma escavadeira mesmo Olha lá São três Dá para ver ali O Pontinho laranja Nossa Já tem gente aqui Já Pousamos Pousamos Lindamente Guarda tudo Quebra o rádio Pelo amor de Deus Porque o rádio É muito barulhento Fica tocando Bad Pivot 24 barra 7 Não tem mais nada Tem os cabos Caídos Trabalhadores Sempre o trabalhador Se ferrando Vamos para baixo Olha o que tem Está acabando a pilha Mas estamos safe ainda Tem bastante pilha Fita cara Que bom encontrar fita Fita é uma das coisas Difíceis de Não está tão difícil Assim de encontrar Mas Uma das coisas Mais usadas Até agora Ossos Comida É isso É só uma região Para a gente conseguir Coletar solo fit Depois Ou sofalite Solo fight Chame como quiser Vamos Dar um jump De cima De um dos braços Da escavadeira E vamos para frente Tem que dar um pulinho Para o lado Foi Foi Ganha um pouco de atitude Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo Para cima Cara é muito bom Isso aqui Ótima forma De Percorrer Locais Muito longe Um do outro Olha Cheguei no outro ponto Que é bem aqui na frente Vou guardar a lanterna Não vai acabar com a pilha Tem um carrinho afogado ali Mais um cercadinho Esse cercadinho Fica até mais legal Do que o outro lá Para poder fazer uma base Vem cá O bom é que não quebra Se quebrasse Ia dar trabalho Para conseguir outro Só que se quebrasse Eles iam ter que arrumar Ou deixar mais fluido A mecânica de pouso Para baixo Para baixo Acho que não tem nada Aqui também Escuro Para um boné Ossos Fio Fita Mais um lugar Para coletar Solofita Ó lá Mais um lugar Para coletar Matéria-prima Bom galera Acho que a gente Percorreu um caminho Bem legal hein De onde a gente estava Para onde a gente está agora Foi um ótimo caminho Será que a neve Já está indo embora? Está começando a chover Eu acho que ainda não né Bom Eu acho que a gente Percorreu um caminho legal Vou finalizar O nosso episódio Número 7 Por aqui A gente conseguiu Itens novos Descobrimos Um novo ponto de interesse Lá em cima Que eu não tinha visto ainda Aquele helicóptero voando E onde está O óculos de visão noturna Também não Então Foi só lucro Win-win Eu fecho Esse episódio por aqui Mas antes de sair Eu quero pedir para que você Você se inscreva no canal Dropa o like Dropa um comentário maroto Ativa o sininho Considere se tornar um membro Desse canal E também Apoie pelo link Que está na descrição do vídeo Apoie Apoie esse criador de conteúdo Que você vai me ajudar demais Beleza? A gente se vê no episódio De número 8 E Abraço hein Fui!